Música Eu sou as coisas da vida, eu sou o mundo da paz Eu sou o mundo da paz, eu sou o mundo da paz Eu sou o mundo da paz, a força da imaginação Eu sou o mundo da paz, eu sou o mundo da paz Eu sou o mundo da paz, eu sou o mundo da paz Eu sou o mundo da paz, eu sou o mundo da paz Mas vezes você me pergunta, o que é? Eu tô tão calado, não falo de amor pra ser nada Eu fico sóいてado a lá Você pensa me cuidar, o que é ? Do que me importa o que bandeja Talvez você não queira, mas hoje não consigo despertar Eu sou a luz da existência Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o que eu vou escalar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação Não tem tempo de jogar por fora Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo do fraco Eu sou o medo da imaginação Eu sou o medo do fraco A bebida é a coisa que vira cirrose E o cérebro derrete Quando alguém cheira lá Tchau, tchau.